Eu sou a Daiane Almeida, tenho 34 anos, sou zootecnista formada na Unesp, em Botucatu, e trabalho com alvinocultura já há 12 anos, antes mesmo de ter me formado, e no momento eu estou na Nova Zelândia, trabalhando com produção de genética, tipo dos carneiros, e aí eu venho para o Brasil todo ano, conversar um pouco com o pessoal sobre o trabalho que a gente faz lá e tentar motivar um pouco a galera. Quando a gente fala de alvinocultura, Austrália e Nova Zelândia são sempre os países referência, onde a gente fala é a referência à Nova Zelândia, a referência à Austrália, então eu falei, legal, vamos ver o que eu tenho, talvez eu consiga um estágio de quinto ano na Nova Zelândia ou na Austrália, aí um mês virou cinco anos, e depois mais quatro anos na fazenda atual onde eu estou. Eu era a única mulher na fazenda, então no início quando você senta aí e o pessoal faz a entrevista com você, eles já perguntam, você sabe abater um animal? Você consegue carregar um poste para fazer cerca? E eles não fazem essa pergunta para os homens, porque depois eu participei de entrevistas, depois que eu estava lá, ouvindo, eles não fazem essas perguntas que fizeram para mim. Comigo lá, os meninos, o dono fala, Daiane, quando você está aqui, os moleques trabalham com uma beleza, porque se ver que você está fazendo um serviço melhor, nossa, é o fim do mundo, né? Então, é, a Daiane fazendo isso, então eles fazem mais, eles ficam mais produtivos. Hoje nós somos cinco na fazenda, e como nós somos cinco, tem até um canal da televisão que vai fazer uma reportagem na fazenda, porque tem cinco mulheres trabalhando na propriedade, e foi assim, a produtora veio e adorou e vai fazer uma reportagem, um episódio especial. Hoje eu, quando eu vou dar palestra, eu sinto na palestra, às vezes o pessoal fala, né, chega brincando, mas guria, ô guria, quantos anos de ouvir no cultura você tem, guria? Aqui, um metro e meio, já querendo falar grosso, o que que é isso? Então, tem essas brincadeirinhas que você tem que, meio que, né, dar uma volta, e aí você termina a palestra com o sentimento de que eu, aquele cara, depois vem fazer uma pergunta para você, ou manda um e-mail, porque às vezes ele não vai levantar e fazer uma pergunta, vir falar com você que está com vergonha, entendeu? Que os amigos dele estão ali, mas ele manda um e-mail depois. Lá é mais difícil para mim, porque além de ser mulher, eu sou imigrante, né, que já tem um certo preconceito, imigrante, né, já vem de fora. Mulher, pequena, né, a gente não tem importe europeu, o pessoal lá é todo grande, né, tem presença, né, até a sua altura que você vai falar, você tem uma presença, a hora que você chega, você diz, é, pequenininha, entra ali, o pessoal acaba meio que... Então, ser imigrante, ser mulher, e tem que começar do zero, né, porque mesmo as mulheres lá, que já nascem em fazenda, já nascem em cima de um cavalo, tocando ovelha com um cachorro, elas já sofrem preconceito, imagina você que chegou agora e que está começando a aprender agora as coisas, né, é pior ainda. Mas a gente vai, um leão de cada vez, a gente vai... vai brigando e vai conquistando o nosso espaço aí e fazendo a diferença, que é o principal.